Em relação à medicação, ela também não é adequada, não é, porque a minha mãe, eu sou responsável por ela, ela tem 80 anos, e que ela toma remédio de pressão, ela tem hipertensão, e que várias vezes eu chego na secretaria e não tenho o remédio dela. Eu gostaria que a secretária Michelle tomasse as providências disso. Ela toma catopril, e vem tomando, ela vem tomando, comprando a falta de remédio na secretaria, que não tem. Hoje mesmo eu comprei, está aqui, os remédios dela, comprei catopril, está aqui. Mas por que você passou no final? Eu passei a semana passada, chegou quando? É porque você estava vendo a câmera, aqui você estava vendo isso, mas eu trouxe a informação que você me disse no ano passado. Não Michelle, a informação não vai misturar o jogo, o jogo é jogo. Aqui é para esclarecer a verdade, e eu não sou de tomar partido nenhum. Eu digo o que eu sei, o que eu sinto, e o que a minha família sente.